Oi! Estamos aqui nos preparando para ver a princesa. Vamos agora em Cabo Frio fazer a outra. Eu estou com 33 semanas. Não tem duas e meia. Acabamos de sair da ultrassom e está tudo bem com a nossa filhota. Já tinha quase uma irmãzinha, tudo bem. A gente está esperando pegar o resultado e tentar almoçar e tentar entrar na escola. Almocei. Agora eu dei uma passadinha aqui na tacadão para comprar algumas coisas que estavam faltando. Creme de leite para a gente levar a nossa receita mais tarde, tá bom? Então, galerinha. Enquanto eu entrei na tacadão para comprar o que estava faltando, o Marco trocou o Maurício, né? E a gente foi deixar na escolinha. Já deixamos com atraso, mas aí a tia sabia que eu estava indo para a consulta. E nesse vídeo, estarei postando um vídeo que eu gravei com o Maurício para falar o nome da nossa filhota, tá bom? Então, eu não fiz antes mesmo porque eu estava toda enrolada, tá? A gente não sabia o nome direito ainda que a gente daria para ela. Porque quando eu fiquei grávida do Maurício, eu curtia muito Maria Eduarda. Só que passou seis anos, né, galera? Aí acabei, não me enjoei do nome, eu continuo gostando do nome. Mas aquela vontade de colocar Maria Eduarda já tinha sumido um pouco. Aí ficamos em dúvida entre colocar a Nina ou o Lara. O Maurício queria Maria Joaquim, né? O Marcos queria manter Maria Eduarda. Mas aí eu, pé firme, né? Depois de tantos enjôos, passando mal, consegui convencer. Eu passei muito mal, né, gente, com a minha gravidez. Convenci, convenci. E hoje eles amam o nome da nossa filhota. Então, espero que vocês curtam, vamos ver o videozinho. Algumas do canal já sabem que com o M. Vamos lá? Então, meus amores, esse é o nome da nossa filhota, Maria Alice. Espero que vocês tenham gostado, desculpa pela demora, tá? Então, um beijo e agora vai gravar o vídeo da quarta-feira. E, gente, olha, a minha irmã... E quando a barriga da minha irmã crescer, a barriga da minha mãe crescer, a minha irmãzinha vai ficar quase do meu tamanho, ela vai fazer assim, ó. Igual o que eu tava fazendo na sua barriga, né? Isso, isso mesmo. É, ela vai fazer. Então, tchau! Chega pra cá, elas estão te vendo. Senta aqui, ó. Corre com elas, elas estão te vendo. E tchau! Mua! Mua! Beijo! Beijo! Beijo!